E no baile chama a atenção, ela é um avião Corpo de sereia, joga o charme pros vilão Não vai te chamar a atenção, ela é um avião Corpo de sereia, joga o charme pros vilão Corpo de sereia, joga o charme pros vilão E nós tem um charme que é da hora, da hora O sorriso quer te impressionar E nós desenrola nas palavras, não levanta a cor pra casa Eu que posso me bancar E na vida estamos pra milhão No baile chama a atenção E a Zé Calcata me odeia Nós é fogo de sereia, desejo do zilão E nós tem um charme que é da hora, da hora O sorriso quer te impressionar E nós desenrola nas palavras, não levanta a cor pra casa Eu que posso me bancar E na vida estamos pra milhão No baile chama a atenção E a Zé Calcata me odeia Nós é fogo de sereia, desejo do zilão Faz isso, é o DJ DM Solta no paredão aí pra tu ver Agora lê Vai pronto DM na produção Vai, solta aqui a pressão J DM na produção Solta aqui a pressão E não vale chamar a atenção Ela é um avião Corpo de sereia, joga o charme pros vilão Corpo de sereia, joga o charme pros vilão Corpo de sereia, joga o charme pros vilão E nós tem um charme que é da hora, da hora O sorriso quer te impressionar E nós desenrola nas palavras, não levanta a cor pra casa Eu que posso me bancar Eu que posso me bancar E nós vem, nós tamo pra milhão E a Zé Calcata me odeia Nós é fogo de sereia, desejo do zilão Imagina esse som no paredão, hein? Vai, solta aqui a pressão Show 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 Legenda por Sônia Ruberti